Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Sistemas de Informações Gerenciais, nesta reoferta do curso Tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Sou formado em Engenharia da Computação pela PUC-Rio e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal Fluminense. Possuo mais de 10 anos de experiência de trabalho na iniciativa privada e hoje sou professor efetivo do IFES. O aluno do TADS é apresentado durante o curso a matérias como banco de dados, programação, lógica, dentre outras. Cada uma delas foca uma parte do conhecimento necessário ao profissional. Essa divisão é necessária ao ensino, mas pode mascarar a finalidade do trabalho, que é o sistema. O sistema é o todo do qual fazem parte todos os algoritmos, tabelas, funções. A matéria Sistemas de Informações Gerenciais tem o objetivo de afastar-se dessas partes para mostrar a versão geral, ou seja, o todo. Conheceremos, portanto, a organização e seus sistemas. Lembre-se que a organização e constância farão com que seu estudo seja mais eficiente. Então, consulte regularmente sua agenda e não deixe a matéria acumular. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Um forte abraço a todos vocês.